E aí galera, tudo certo? Aqui é a Riva Lema, vou passar uma dica bem interessante aqui pra você que tem um DX100, tá certo? Uma dica pra quem gosta de usar ele como keytar, ou que se você pretende usar como keytar, se você tem um teclado em cima de uma mesa ou um suporte, se você usa a função de pitch band, normalmente você empurra a roda pra frente pra nota poder subir, né? Mas se você coloca o teclado na posição em pé, você tem um problema, porque a tendência se você tem, que costume de usar um keytar, de você subir a nota pra cima, né? Como se fosse uma guitarra, você tá fazendo um band pra cima, então o pitch deveria se comportar da mesma forma, assim. Aí eu rodo pra cima, mas a nota baixa, né? Aí isso é um problema. O que eu faço? Você vai fazer o seguinte, você vai desligar o teclado. Esse primeiro botão aqui, o botão dele se chama pitch B-mode. Pitch B-mode. Segura ele e liga o teclado. Pronto, a partir de agora, o band, ele vai estar invertido. Uma outra dica legal, se você quiser modificar a quantidade, a quantidade de notas pra ser acionadas pelo band, por exemplo, aqui tá, em um tom acima, né? Um tom acima. Aperto aqui, o botão Function Compare, esse botãozinho marrom aqui. E você vem aqui, ó, pitch B-mode no botão 14. Aí você vai modificar a quantidade. Ou você pode modificar apertando aqui, ou se não, aqui no Data Entry. Botão de dados. Eu coloquei pitch B-mode 12 aqui, ó. Ele vai subir uma oitava inteira. Para cada timbre que você selecionar, ele volta para o padrão dele. No caso, esse solo monosex aqui. Ele só tá um tom acima. Então vem aqui, Function Compare. Muda o range dele aqui pra 12. É isso aí. Aí você salva o seu patch, onde você quiser. E essa é a dica de hoje. Beleza? Um grande abraço pra vocês aí.